Você é a nossa carna, querida, e você tem que ficar em muitos anos de vida. Você é a nossa carna, querida, e você tem que ficar em muitos anos de vida. Você é a nossa carna, querida, e você tem que ficar em muitos anos de vida. Você tem que ficar em muitos anos de vida. É uma, 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 é uma. A gente vai querer ficar em muitos anos de vida. Paulo, 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 Paulo Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.